É no meu sol que as mina pira, é no meu sol que as mina pira, quem pina, quem pina, tomando tequila, tequila, tequila É no meu sol que as mina pira, quem pina, quem pina, tomando tequila É ao vivo galera, bora curtir, bora dançar É do Pernambuco Eu cheguei de carrão, do posto de gasolina, liguei o paredão e tá tocando o som das mina Elas tão piradas, descendo de sainha, só novinha bronzeada, mostrando a marquinha Só as top, só as capa, desce com a mão no joelho, empinando o bumbum E eu jogando gelo, só as top, só as capa, desce com a mão no joelho, empinando o bumbum Eu jogando gelo, é no meu sol que as mina pira, é no meu sol que as mina pira, quem pina, quem pina, tomando tequila É no meu sol que as mina pira, quem pina, quem pina, tomando tequila, tequila, tequila É no meu som que as minas pira, empina, empina Tomando tequila, tequila, tequila É no meu som que as minas pira, empina, empina Tomando tequila Alô minha galera da Bahia Alô Minas Gerais Aquele abraço É isso, monarro Eu cheguei de carrão no posto de gasolina Liguei o paredão e tá tocando o som das minas Elas tão piradas, descendo de saia Tem gatinha bronzeada Mostrando a marquinha, só as top Só as capa, desço com a mão no joelho Empina do cumbum Eu jogando gelo, só as top Só as capa, desço com a mão no joelho Empina do cumbum Eu jogando gelo, é no meu som que as minas pira É no meu som que as minas pira, empina, empina Tomando tequila É no meu som que as minas pira, empina, empina Tomando tequila, tequila, tequila É no meu som que as minas pira, empina, empina Tomando tequila, tequila Tequila é no meu só casmina, pira Quem pina, quem pina, tomando tequila É ao vivo, bora curtir, bora balançar Fica pau gravando tudo ao vivo Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você, na minha CG Você nem me olhava, fazia de tudo pra me ver Pra me perceber, mas nem me olhava Aí veio a herança do meu velho Resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico, tô na gripe Tô bonito, tô andando igual padrão E agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? E agora você quer, né? Só que agora vou escolher, tá sobrando mulher E agora você vem, e agora você quer Só que agora eu vou escolher, tá sobrando mulher Quando eu passava por você, na minha CG Você nem me olhava, fazia de tudo pra me ver Pra me perceber, mas nem me olhava Aí veio a herança do meu velho Resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico, tô na gripe Tô bonito, tô andando igual padrão E agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? E agora você quer, né? Só que agora vou escolher, tá sobrando mulher E agora você vem, e agora você quer Só que agora vou escolher, tá sobrando mulher E agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora eu fiquei doce, 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 doce 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 Mais um sucesso ao vivo, galera! Vamos dançar! Exum Moral Hoje tu vai me ter, novinha tu vai me ter Tá aqui meu endereço e o número do AP Lá tu vai me ter, me ter, me ter Vai ser desse jeito e ninguém pode saber Ela diz que tem medo porque eu sou casado Depois morri de medo do seu namorado Ela tá pirada, tá enlouquecendo A chapa tá esquentando, mas ela tá querendo Já tá tudo certo, vem fazer valer É hoje que eu te pego na cama do meu AP Hoje tu vai me ter, novinha tu vai me ter Tá aqui meu endereço e o número do AP Lá tu vai me ter, me ter, me ter Vai ser desse jeito e ninguém pode saber Hoje tu vai me ter, novinha tu vai me ter Tá aqui meu endereço e o número do AP Lá tu vai me ter, me ter, me ter Vai ser desse jeito e ninguém pode saber Ela diz que tem medo porque eu sou casado Depois morri de medo do seu namorado Ela tá pirando, tá enlouquecendo A chapa tá esquentando, mas ela tá querendo Já tá tudo certo, vem fazer valer É hoje que eu te pego na cama do meu AP Hoje tu vai me ter, novinha tu vai me ter Tá aqui meu endereço e o número do AP Lá tu vai me ter, me ter, me ter Vai ser desse jeito e ninguém pode saber Hoje tu vai me ter, novinha tu vai me ter Tá aqui meu endereço e o número do AP Lá tu vai me ter, me ter, me ter Vai ser desse jeito e ninguém pode saber Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim É ao vivo meu patrão, vamos curtir, vamos dançar aí galera Essa daqui as gatinhas vão adorar Rapaz, deixa ela, ela só quer curtir, larga do pé dela, se manca sai daí Se ela tá se insinuando, provocando, enfim, é o jeito dela e ela vai dançar pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Agora desce, 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 remexe até o chão Eu disse sobe, 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 rebola esse popozão Quando ela desce não tem pra ninguém Lá embaixo remexe também Quando ela sobe é um pecado Dança gostosa que eu olho o babado Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim É ao vivo meu patrão, é pra tocar em todos os paredões de som Abra a mala e solta o som aí, véi E rapaz, deixa ela, ela só quer curtir Larga do pé dela, se mata, sai daí Se ela tá se siluando, provocando e enfim É o jeito dela e ela vai dançar pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Agora desce, 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 remexe até o chão Eu disse sobe, 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 rebola esse popozão Quando ela desce não tem pra ninguém Lá embaixo remexe também Quando ela sobe é um pecado Dança gostosa que eu olho o babado Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança que dança que dança, dança aí pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim É isso moral, é do Pernambuco Ao vivo É isso moral Galera, hoje é lá em casa, festa na piscina Pode chamar as minas que hoje tem Roda aí, autopeças e diga o centro automotivo Ô galera massa, tamo junto, negão Galera, hoje é lá em casa, festa na piscina Pode chamar as minas que hoje tem Bunti, bunti, cai na água, bunti, bunti, tá gelada Bunti, bunti, tô com as minas Bunti, bunti, na beira da piscina Oh lelê, oh lelê, oh lelê, oh lala, oh lalala Oh lelê, oh lelê, oh lelê, oh lala, oh lalala As meninas vão trazer vodka e cerveja Os meninos vão tomar black lady ou de bar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida misturar Galera, hoje é lá em casa, festa na piscina Pode chamar as minas que hoje tem Bunti, bunti, cai na água Bunti, bunti, tá gelada Bunti, bunti, tô com as minas Bunti, bunti, na beira da piscina As meninas vão trazer vodka e cervejar Os meninos vão tomar black lady ou de pá Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida misturar Uhul! Galera de Minas Gerais! Alô, Bahia! Passa a mão em mim, passa a mão em mim, passa a mão em mim, gatinha Passa a mão em mim, 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 gatinha Passe a mão em mim Se você ouviu meu patrão Mais uma pra tocar nos paredores de som Abra a mala e solta o som aí, véi Porque a festa é nossa O DJ apertou play e jogou no PA A pista tá bombando, eu também vou me jogar O som irreverente, a batida é muito louca Tá cheio de gatinha querendo beijar minha boca A dança é bem fácil, você vai se divertir Quero ver as preparadas passando a mão em mim Passe a mão em mim, passe a mão em mim E se o som é bom e o CD parou Joga a mão pra cima e todo mundo brinda Oh, 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 DJ rola aquele som Ah, ah, joga no PA Oh, oh, rola aí que o som é bom Ah, ah, se não o bicho vai pegar Oh, oh, DJ rola aquele som Ah, ah, joga no PA Oh, oh, rola aí que o som é bom Ah, ah, se não o bicho vai pegar Alô, DJ, joga no paredão de som aí, meu irmão Bota pra tocar no surzão Com o Edson Moral ninguém para não, bichão O DJ apertou play e jogou no PA A pista tá bombando, eu também vou me jogar O som é irreverente, a batida é muito louca Tá cheio de gatinha querendo beijar minha boca A dança é bem fácil, você vai se divertir Quero ver as preparadas passando a mão em mim Passa a mão em mim Passa a mão em mim Passa a mão em mim, gatinha Passa a mão em mim Passa a mão em mim Passa a mão em mim Passa a mão em mim, gatinha Passa a mão em mim E se o som é bom E o CD parou Joga a mão pra cima Todo mundo brinda Oh, 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 DJ rola aquele som Ah, ah, joga no PA Oh, oh, rola aí que o som é bom Ah, ah, se não o bicho vai pegar Oh, oh, DJ rola aquele som Ah, ah, joga no PA Oh, oh, rola aí que o som é bom Ah, ah, se não o bicho vai pegar Se joga, se joga, se joga Edson Rural é do Pernambuco Pode chorar que eu não vou Pode chorar que eu não vou Pode chorar que eu não vou voltar Pode chorar que eu não vou 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 voltar Edson Rural Tá comigo, mas se sai com as amigas Fala nem te ligo E ri de mim Fica me zoando Fazendo chacota a sua hora Tá chegando, vai chover na minha horta O mundo vai rodar Você vai ver Essa fase vai passar Você quem vai perder Aí eu quero ver você Chorar se lamentar Bater na minha porta Pedindo pra voltar Eu te amei demais E você não deu valor Pode chorar que eu não vou 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 voltar Chora gatinha, chora embora Eu não vou voltar, viu? Edson Rural é do Pernambuco É ao vivo Eu não vou mais me iludir Correr atrás de quem não tá nem aí Tá nem aí pra mim Ora quer ficar comigo Mas se sai com as amigas Fala nem te ligo E ri de mim Fica me zoando Fazendo chacota Sua hora tá chegando Vai chover na minha horta O mundo vai rodar Você vai ver Essa fase vai passar Você quem vai perder Aí eu quero ver você Chorar se lamentar Bater na minha porta Pedindo pra voltar Eu te amei demais E você não deu valor Pode chorar que eu não vou 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 voltar Pode chorar que eu não vou 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 voltar Alô meu patrão Ruto Produções, HP Esse é Moral Galera Mad Butten e Ribeirão Preto Vamos curtir, vamos dançar Edson Rural é do Pernambuco Mais um até sucesso, falando de amor, Edson Moral Não me deixe aqui, com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente os meus defeitos, você finge que não vê Ou me ver chorar, ou me ver sofrer Mas pode, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar, por meus enganos Não vou brincar de amar, vou deixar pra lá, esquecer de tudo É bem melhor que vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra que se machucar, pedindo pra juntar, esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem com tudo e fada, com final feliz, que você tanto imaginou Se é certo ou errado, pago as consequências Posso ser julgado por um pecado de amor Mas pode, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar, por meus enganos Não vou brincar de amar, vou deixar pra lá, esquecer de tudo É bem melhor que vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra que se machucar, pedindo pra juntar, esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem com tudo e fada, com final feliz, que você tanto imaginou Se é certo ou errado, pago as consequências Posso ser julgado por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor Edson Moura Eu vi ela dançando Eu fiquei só jogando o gelo Eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu fiquei só jogando gelo, vai, 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 eu jogo um gelinho Vai, vai, eu quero um beijinho, vai, vai, eu quero um amor Vai, 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 eu jogo um gelinho, vai, vai, eu quero um beijinho Vai, vai, eu quero um amor Eu vi ela passando, eu vi, ela dançando, eu fiquei só jogando gelo Eu vi ela passando, eu vi, ela dançando, eu fiquei só jogando gelo Alô, pica-pau, gravando tudo ao vivo, esse é meu patrão Eu cheguei e comecei a agitar, eu vi a galera com os braços pro ar Com o DJ fazendo o povo dançar Eu vi aquela menina passar, com o corpinho pra se apaixonar Fiquei jogando gelo pra ela me olhar Eu vi ela passando, eu vi, ela dançando, eu fiquei só jogando gelo Eu vi ela passando, eu vi, ela dançando, eu fiquei só jogando gelo Vai, 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 eu jogo um gelinho Vai, vai, eu quero um beijinho Vai, vai, eu quero um amor Vai, 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 eu jogo um gelinho Vai, vai, eu quero um beijinho Vai, vai, eu quero um amor Eu vi ela passando, eu vi ela dançando, eu fiquei só jogando gelo Eu vi ela passando, eu vi ela dançando, eu fiquei só jogando gelo Curte o nosso trabalho ao mesmo É isso, moral, é do Pernambuco Bota, 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 bota Bota de ladinho, bota, 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 bota Eita galera, vamos curtir, vamos dançar aí Eu quero ver tu swingar, eu quero ver tu rebolar A dança da galera que chegou para brincar Eu quero ver tu swingar, tu rebolar A dança da galera que chegou para brincar A macharada quer, a mulherada adora Eu quero ver tu swingar, na dança do bota, bota, bota A macharada quer, a mulherada adora Agora eu quero ver tu swingar na dançando Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota de ladinho, bota, 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 bota Bota, 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 bota É Sumura É do Pernambuco Eu quero ver tu swingar, eu quero ver tu rebolar Na dança da galera que chegou para ficar Eu quero ver tu swingar, tu rebolar Na dança da galera que chegou para ficar A macharada quer, a mulherada adora Eu quero ver tu swingar, na dança do bota-bota A macharada quer, a mulherada adora Eu quero ver tu swingar, na dança do bota-bota-bota-bota-bota Bota, 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 bota de ladinho, bota, 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 bota Edson Morales é do Pernambuco Um alô especial pra galera da Rede de Açougue, Filadélfia Carnes Vamos curtir? Peguei no seu cabelo, você disse, ficou louca, falei no ouvidinho, vou beijar na tua boca Você ficou pra mim, dizendo, estou acompanhada, cara do seu lado, olhando sem entender nada Pra ele virar pra você me olhar e a gente combinar, o sinal de passar com jeito de sapato gostoso de me olhar Vai no banheiro, pra gente se beijar, vem lá no escurinho, pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não, é hoje que eu te pego, você não me escapa não Vai no banheiro, pra gente se beijar, vem lá no escurinho, pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não, é hoje que eu te pego, você não me escapa não Se eu te pego, ah, se eu te beijo, ah, se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah, se eu te beijo, ah, se eu te pego, ah, 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 ah Um abraço pro meu patrão, HP Produções, bora um! Peguei do seu cabelo, você disse, me coloca, falei no ouvidinho, vou beijar na tua boca Você piscou pra mim, dizendo, estou acompanhada, e o cara do seu lado, olhando sem entender nada Era ele virar pra você me olhar e a gente combinar, o sinal de passar com jeito de sapato gostoso de me olhar Vai no banheiro, pra gente se beijar, vem lá no escurinho, pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não, é hoje que eu te pego, você não me escapa não Vai no banheiro, pra gente se beijar, vem lá no escurinho, pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não, é hoje que eu te pego, você não me escapa não Se eu te pego, ah, se eu te beijo, ah, se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah, se eu te beijo, ah, se eu te pego, ah, 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 ah Alô Bardo Del, galera massa que curte aí nosso trabalho, bora curtir Edson Mural, é do Pernambuco Alô galera, vamos falar de amor a partir de agora Não me deixe, eu topo tudo que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não, me deixe não, meu amor Desculpa, mas eu não domino o meu coração Eu já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor Galera massa de Guaraci, Pernambuco, afogados da engazeira, da vira, sertânia, custódia, aquele abraço galera Não me deixe, eu topo tudo que vier, por mim pode fazer o que quiser, só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito, eu te amo e não me deixe não, me deixe não Me deixe não, meu amor, desculpa mas eu não domino o meu coração Eu já tentei esquecer, mas não tem jeito não É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor Eximplora, educa o marido Eximplora, educa o marido Teus olhos, tua boca, teu jeito de ser Seu corpo, sem roupa, quer me enlouquecer Fico pirado, bobo, só penso em você Apaixonado, louco, o que vou fazer No cinema, na praça, na faculdade, enfim Quando passa, me abraça, teu cheiro fica em mim No MSN, Orkut, Twitter ou Facebook A gente teclou, falou até em casar E agora quer me deletar Eu te amo Sem você minha vida não tem mais nenhum sentido Me sinto sem direção, na contramão, correndo perigo Pelo amor de Deus, eu te amo E não me deixe sem chão, pois meu coração está tão fraco Vai parar de bater sem ter, sem ter teu abraço Diz que não me esqueceu Pelo amor de Deus, esse final No cinema, na praça, na faculdade, enfim Quando passa, me abraça, teu cheiro fica em mim No MSN, Orkut, Twitter ou Facebook A gente teclou, falou até em casar E agora quer me deletar Eu te amo Sem você minha vida não tem mais nenhum sentido Me sinto sem direção, na contramão, correndo perigo Pelo amor de Deus, eu te amo E não me deixe sem chão, pois meu coração está tão fraco Vai parar de bater sem ter, sem ter teu abraço Diz que não me esqueceu Pelo amor de Deus Edson Moral É do Pernambuco Mais uma pra você se apaixonar Não vai, não me deixe só Não vai, não me deixe aqui Estou pedindo Estou pedindo Pra você ficar Pra você me amar Um pouco mais Não vai, não me deixe só Não vai, não me deixe aqui Estou pedindo Pra você ficar Pra você me amar Um pouco mais A gente tem que se entender Precisamos conversar Por favor, não vá Me dê uma chance Pra gente poder se entender Pra eu poder confessar Que eu te amo tanto Edson Moral Não vá, não me deixe só Não vá, não me deixe aqui Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Pra você ficar Pra você me amar Um pouco mais Não vá, não me deixe só Não vá, não me deixe aqui Estou pedindo 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 Legenda por Sônia Ruberti